Será o fim, heróis pelo ar, caindo sem parar, quem vai sobreviver? Dragões, dragões O dragões com total furor, todo o céu logo se fechou Asas e asas do terror, gelo em fogo se tornou Bem contra o mal é o que restou, lendas se enfrentam com fervor Você vai lutar, hoje se entregou Um é vencedor, um é vencedor Luta aérea é da hora, até a morte é agora Vão de lado a lado pelo ar gelado, que manobra só tem cobra No céu tanta ação e tanta emoção, inflama nossos corações As mãos aos céus e no despontar dos dragões As mãos aos céus e no despontar dos dragões As mãos aos céus e no despontar dos dragões